Fala aí galera, aqui é o Enfário, e galera, se a gente estamos aqui com mais um vídeo de Mesozoica, galera, eu te peço logo aí, se vocês deixem o seu like pra não saber se vocês gostam de Mesozoica E se inscrevam no nosso canal pra dar aquela forcinha, galera, este retornamos como parte favorito de dinos de todo mundo, pelo menos eu acho, né, e galera, já vão começar a ir pro roadmap, pegar os bichos de hoje, né, não, eu já fui aqui, ah, esse aqui é pescoçudo, não, pescoçudo, bom, Vale a pena, né Mami-chi-ossauros É, vão mandar Escavadores Eu acho que isso vai custar menos Vamos pegar também No mercado Golden Deco Lagartixa Dourada Eu acho que Lagartixa Dourada Deve ser algo assim de gêmeos Ah, veio um Veio um Supernova Aqui Outro Eite, não tem esse Escreve Tartan 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 Eu vou pegar os pobres também Aqui Olha só ver Trave Viajante Vamos ver agora É só esperar Nada Nada Vamos ver se é Isso Nada Como eu descobri isso, galera Eu olhei e geralmente escastimei alguma coisa, então pescoço E é só não ver esse Cossudo Olha, ó Vem Esse veio Pescoço Natal Só falta o cara Não, o bichinho tá vestido com roupa de papai não Não Mudpul Esse deve ser o dinossauro do Deadpool, né? Mudpul Piscina 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 de lama Então não é do Deadpool, não Esse vai ter que ser gigante, galera Hashtag Hashtag Gigantesco Esse vai ter que ter o tamanho de duas Oh, meu Deus Aliás, vamos aproveitar e dar uma bisoiada pra ver que dinossauro ainda faltam pra gente ter Bora incubar os bichinhos também Não, 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 não mexe a louca dessa minha Vamos lá Essa aqui Incubadora Falta do Baryonyx, que não vai ser tão grande E do Velossapto Só vai ser duas galas pequenininhas Ok Vamos ver Esse aqui vai ser um macho Macho Ok Macho também Fêmea A supernova vai ser fêmea Vamos ver Outra fêmea Ok É galera Esse a gente tem que fazer gigante Desculpa Alguém acha que eu exagerei no tamanho Só que galera A gente tá fazendo gelo pra gigante E é claro Gela pra gigante tem que ser gigante, né? Então Vamos botar aqui Os treco Os treco Aqui também Wow Ok Duas Agora tem duas No mínimo de três No mínimo de três Vamos pregar uma aqui Sai os mamichossos No começo da impressão que eles não vão ser grandes Vamos ver O teste vai agora Vamos ver o ruído dele Esse tem cara que tem um mercado Ok Pode ir Tá liberado Vamos ver Vamos ver A iluminação Que a gente vai botar na gel Esse Tô indo muito longe Só falta dois dinos Pra acabar a fileira de dinos Ok Ok Não mano Não quero isso não Sucesso Mas tem que ser gigante Não Bota aí nos comentários Se vocês acham que eu exagerei Eu acho que eu não exagerei não Galera Porque A gente tá A gente tá se tratando de jaula Para gigantes Colossos Do período jurássico Então A gente não tem muito De se esperar Até vamos botar Bastante árvores aqui também Que Afinal das contas Eles também Se alimentavam de árvores Né Os soropos Se alimentam de árvores Que Eles não conseguem dar uma Agachada assim Loucamente Para comer Lançando no chão Não Então A gente tem que Deixar bem adaptada Bastante árvore Para vocês Aí Ah Isso tem árvore Isso tem árvore Ok Oh Bastante árvore Bastante natureza Ok Também o abrigo dele vai ter que ser enorme né Sinceramente Esse abrigo dele vai ter que ser do tamanho colossal 61 Minossauros Eu acho que não vou me arrepender Uou What? Tem um abrigo no meio da cerca Isso é estranho Deu Deu Vou admitir Uou Parece que não vão ser tão grandes Só para não ser tão duvidoso aqui galera Eu tô com medo de eles chegarem a ter essa altura Tipo de tamanho Ah A piscina desse também tem que ser grande verdade Não adianta nada Tem uma piscina pequena que eu nem consigo beber água né Ah Verdade Eu não tô conseguindo fazer aquelas Aqui aumenta muito Tudo bem Eu acho que eu arrumo Aí galera Isso não é mexe ossauros Ai Esses bichinhos são grandes hein Parece que eles vão ser menores do que os Os nossos argentinos ossauros Eu gosto né Enfim Não dá para saber Mas eu acho que eles não vão chegar a essa altura também né Ok Dá para ter uma ideia de tamanho pelo menos Observar os argentinosauros né Enfim Vamos pegar aqui Vamos para lá O fugido dele é bruto ainda Ok Vamos ver o ataque dele Patada 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 Pisada Patada Patada Ok Esse é o ataque dele Olha galera que fofinho Juninho Olha que legal galera Monte de porta siri Infinitiate Não Porta siri também não Eu tô Eu estou Eu tô lembrando de The Ice Aí mexe ossauros Foi mal Uou, é muito fofo Ah, não tem de cortar Eu, eu, mas tudo bem É muito fofo mesmo Nossa Ok Esse aqui é gigante Tem que ser gigante Pra conosco, né Eu tô, eu, eu tenho Imaginando coisa, né Que é gigante pra conosco Pelo menos ainda tem grana aqui Então, se, se qualquer coisa Quando você, eu boto aqui Ranco fora Aí eu fecho aqui, pronto Mas eu acho que eu não vou me arrepender Não, vai Afinal de contas Eles parecem que Vão clarecer bastante Se eu não me engano Os sauropodes Eles demoram mais pra crescer Do que os dinossauros normais, né Mas não posso afirmar Com certeza, né Esse aqui tá tentando Travessar a jaula De um jeito Bem estranho Gente, eu vou matar o seu Amigo aqui Se eu parei De sede Abri espaço pra ele também Uai Uai Noca, todo mundo bebendo água Galera, não sei porquê Mas os dinossauros do meu parque Não param de beber água Eles podem até Serra Mas mano Eles não param de beber água Eles nunca comem Praticamente Eles só bebem água É meio estranho, né É Parece que Ele já tá adulto What? Ele é pequeno Wow Por essa Eu não esperava Galera Bom Pelo menos Ele é maior Do que o Mano Então o Maninho Aí Sucesso O bicho é bem Grandinho Bem grandinho Mas tudo bem Bom galera Então o D-Life Estamos por aqui Espero que tenham gostado Não esqueçam De seu like Favorito Compartindo com seus familiares Amigos Colegas Todo mundo Que você acha Que vai gostar De nosso canal E de nossos vídeos E galera Se você ainda não se inscreveu Em nosso canal Se inscreva agora Pra não esquecer Agora Se você já está inscrito Mas não está recebendo A vida sobre os novos vídeos Basta você clicar No inscrever Instalando o botão Inscrito Na página Príncipe Do canal Assim vocês Se gravam E escutem Os vídeos novos E foi isso Fui Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON